Música Fala ai pessoal, aqui é o Kronos e sejam bem vindos a mais um vídeo E estamos aqui de volta na nossa série da Headstone Gang E galera, o negócio é o seguinte, hoje a gente vai estar fazendo a nossa casa aqui no server Finalmente, vamos deixar de ser desabrigados, mano Todo mundo já tem casa, o Forever Prey já tem a casa dele Ah não, o Bruninho também não tem, né O Sold já tem a casa dele pra lá, mano O Petros também, o Canades, o Wilson tem umas casas lá Mas eu acho que a casa dele definitiva ele não tem ainda Mas olha só como tá o nosso terreno feio, mano Olha que coisa triste, galera Hoje a gente vai fazer uma casa muito fera Que a gente andou já planejando aí nas lives da Stringcraft Por isso, se você ainda não me segue na Stringcraft Me siga aí, estou fazendo lives direto E a gente tá fazendo vários projetos bacanas aqui na Headstone Gang E o link vai tá aí na descrição E galera, o negócio é o seguinte No último episódio, vocês comentaram muito aí pra mim, cara Que o reloginho foi desabilitado e tal Porém, aquele episódio eu gravei há muito tempo E mano, eu utilizei muito bem o nosso reloginho Galera, olha isso daqui Olha quanto essência eu peguei com aqueles reloginhos A gente tá com 8k de Prudência Um 5 daqui Olha lá, 4k de Supremio Ainda tem uns blocos aqui de Supremio Cara, eu tratei de farmar bastante antes de desabilitarem o relógio Por mais que eu não sabia aqui onde desabilitar Eu já saí farmando Então, ó, a gente tem Energetic Alloy Temos Vibrante Alloy Temos de tudo estilo Olha lá, Solário Mano, olha o ouro 13k Ferro 10k, mano 7k aqui de team Cara, tamo bem rico Redstone 13k, mano Vinicius de 13 fica doido com isso aqui Olha lá, 7k de bloco Mas beleza Ficamos bem ricos aí E agora a gente vai construir a nossa casa Porém, cara Tá acontecendo uma coisinha aqui Muito enjoada Parece que algum participante me trollou Se eu vier aqui e aumentar esse volume aqui Olha esse barulho, galera Que barulho chato, mano Olha lá, cara Eu não sei de onde que tá vindo isso Mano, botaram um barulho muito chato aqui na minha casa Mano Não, esse buraquinho acho que fui eu que tinha deixado aqui Cara, eu não sei que buraco é esse aí Mas eu sei que tem um item que a gente pode descobrir de onde tá vindo os sons Que é esse daqui, ó Se a gente digitar Sonic S, Sonic Glass Vamos tratar de fazer um desse Eu preciso que eu não tenha? Ah, um capacetinho de ferro Beleza E pronto, Sonic Glass Vamos equipar isso aqui Vamos ver se a gente descobre de onde que tá vindo o som Ó, aparentemente tem um som vindo daqui Deixa eu ver Vou cavar, mano Vou cavar Vou descobrir Ah, rapazinho Encontrei Olha isso daqui, mano Botaram cigarro aqui na minha casa E parece que são várias Caraca, galera Mano Eu tô muito engraçado com esse capacete Galera, só digo uma coisa Vai ter volta essa trollagem Me aguardem Que eu vou fazer uma trollagem feira aí, mano Eu vou descobrir quem foi Vocês comentem aí Se vocês já souberem, mano Que a gente vai trollar o participante Que fez isso aqui Não vai ficar Não vai sair impune Aí, achamos outra cigarrinha aqui Tem mais Tem mais Tá zumbindo aqui, mano Altão, cara Caraca O pessoal enterrou, mano Ah, é muita maldade isso aqui Caraca, será que tá vindo desde cá? É, deve ser É esses dois aqui Achei Tem mais Tem mais Tem mais, galera Lá pro fundo Achei mais uma Aê Parece que o barulho acabou, galera Finalmente, mano Não aguentava mais esse barulho de cigarra Vamos tirar agora esse capacetão E deixa eu tampar esse buraco aqui que eu fiz Mano Vamos guardar essas cigarras aqui Porque vai ter volta Mas eu vou planejar alguma coisa diferente E talvez eu bote o cigarro também Agora O negócio é o seguinte Pra gente construir a nossa casa A gente vai ter que remover tudo isso daqui O material a gente já pegou nos episódios passados Ele tem em MC Inclusive eu deixei gerando aqui Guestir Vamos coletar toda Pra gente catar bastante em MC Ó Tamo com 16 milhões Vamos ver quanto que a gente vai ficar no final Mano Gerou bastante, hein Queima 21 milhões Nossa senhora, mano Isso aqui é em MC, galera Pra eu não precisar nunca mais Eu nem sei porque o pessoal ainda continua Brigando na farm de MC, cara Não tem nem motivo 44 milhões, galera Acho que isso é o suficiente Pra gente fazer a nossa casa Agora pra remover isso tudo aqui, cara Vai dar uma trabalheirazinha Porém Eu sei de um item Que é feito com essa maquininha aqui Precisa de um salmio Eu aprendi com o Bruninho Sim, eu aprendi lá com o Bruninho, mano Que vai facilitar muito Pra gente guardar todos esses itens Vamos fazer essa maquininha aqui Beleza Deixa eu ver se ela tem algum upgrade É, aparentemente não É ela mesmo Vamos colocar aqui Ligado na nossa bateria Deixa eu ver se carrega Peraí Carregou já de energia, galera Agora o negócio é o seguinte A gente precisa de madeira Que eu tenho muito aqui, né, mano Vamos pegar aqui um pack de tronco A gente coloca aqui assim E ele vai processar, mano Eu vou botar uns upgrades aqui Pra não fazer barulho Esse upgrade aqui O Muffin Upgrade Vamos fazer Cara, eu deixei muito material Aí no meu PCzão Inclusive estão me roubando direto, galera A gente coloca aqui, ó Já instala e é hora de fazer barulho Chega Depois das cigarras Eu não quero escutar mais nada Será que dá pra botar de speed? Ah, dá pra botar de speed Vamos ver aqui Ah, eu tenho de speed aqui Não, esse daqui não é o que eu quero É do Enderio Mas não dá nada não A gente faz aqui, garoto Que eu tenho aqui Bastante negócio Vamos fazer Deixa eu ver Coloca aqui os de speed Dá pra botar oito Acho que dá pra fazer mais Ok Todos os upgrades aí instalados Nossa máquina já tá bolada E já gerou aqui Saldush A partir do tronco Com esse saldush aqui A gente unindo o quatro A gente faz essa caixita aqui, mano Que é muito interessante Porque ela permite que a gente Possa chegar aqui assim Botar aqui assim, ó No negócio Quebrar Opa Uma coisa católica Pera aí Ah, veio pra cá A gente pega aqui a nossa caixa, ó E a gente pode colocar de volta no chão E segurando o shift A gente clica E sai o nosso itemzinho Ou seja Dá pra levar baú assim, galera É muito bom Vamos fazer tudo aqui, ó Pra gente empacotar Deixa eu ver um baú aqui Que esteja com item Eita Já, já, já Quebrei aqui, mano Ó, galera Essa caixa aqui Que tá com item Eu venho aqui assim Coloco E quebro E arranco fora, mano Muito bom Vou empacotar tudo aqui Pra gente poder construir A nossa casa E assim que tiver empacotado Eu mostro aí pra vocês Pronto, galera Tudo foi empacotado Tá aí, ó, mano Só falta retirar E eu tô botando Todas as caixas Aqui dentro Então vamos remover Ah, moleque Que Cronos Plane Também é inteligente Né, galera Usar o negócio aqui Pra tirar os cabos Porque os canos aqui Fica muito mais fácil Galera, foi tudo removido aí A não ser o nosso PCzão Aqui Essa parte Que eu vou remover com calma Vamos só tapar agora Esses buracos aqui Que ficaram Ok Tudo tapadinho aí Agora a gente vai fazer O seguinte item, mano Vamos fazer isso daqui Storage Crate Creeper Creeper, na verdade Com isso daqui Esse é um upgrade Que se a gente colocar Nessa crate aqui Seguirar ao direito Deixa eu ver É só colocar lá dentro Bom, eu acho que é só Deixar aí dentro A gente pode quebrar essa caixa E levar ela com os itens Que tão aqui dentro Vamos ver, mano Aí, boa Funcionou Peguei a caixa Com todos aqueles itens Guardado É uma caixa Dentro de outra caixa Dentro de outra caixa Agora vamos remover Isso daqui O nosso PCzão Essa mesa Isso daqui a gente deve precisar Pra construir a nossa casita E vamos lá Vamos tirar aqui O importante Nossos HDs Galera Vem pra mim HDs Agora a gente remove o PC Deixa eu tirar aqui Os upgrades Boa Aqui Aqui Ok A gente já pode remover Senta a picareta Mano, o que que acontece Ainda ficou itens aqui no chão Vamos rápido mover isso daqui Eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Onde vai ficar fácil Pra gente construir Né Eu vou Eu vou botar no do lado de cá Nessa parte aqui do terreno Que eu sei que a nossa casa não vai Aqui vai o nosso PCzão então Vamos botar aqui a caixa Dentro dessa caixa Eu já posso Desvaziar aqui Os nossos HDs Deixa eu ir lá pegar O que sobrou Ah, problema técnico Toda hora é problema técnico Deixa eu ver aqui Se eu consigo fazer Dark Matter Deixa eu ver Ah, garotinho Acho que eu vou conseguir Eu preciso de 16 Boa Fiz as 16 Vamos fazer agora O bloco Aí, 4 blocos E a gente faz A mesa portátil Ah, garoto Agora então Eu acho que a gente pode Começar a construção Da nossa casinha aqui Não vai ser um castelo Como eu havia dito Mano, porque ia ficar muito distante Ninguém ia me ver Eu fiz uma casa aqui Uma casa de mago Bora pra time Ah, mano Antes da gente ir pra timelapse Deixa eu tirar essa borda aqui Do meu terreno Não, vamos fazer a casa aí mesmo Vamos, bora É, galera Nossa casa ficou pronta E, mano Ficou muito, muito bonita Como vocês puderam ver Aí na timelapse É claro que não deu Pra filmar tudo, cara Tava muito complicado Construir isso aqui Eu usei também O mod esquemática aí Pra quem ficasse perguntando Ah, como é que ele saiu Botando bloco assim É o mod esquemática que o pessoal tá Já tá utilizando aqui na série, galera Mas vamos lá Vou mostrar a casa aqui pra vocês Mas antes eu queria pedir pra você Deixar o like aqui nesse vídeo, mano Porque deu muito, muito trabalho Fazer essa casa Caso você também não seja inscrito Se inscreva aqui no canal, mano Não perca tempo Se inscreva aqui no canal E vamos lá Um, dois, três E... Olha essa casinha, mano A casa do mago, mano Olha só, ficou muito bonita, galera Claro, ainda faltam os detalhes Algumas coisas aqui Eu não tive alguns materiais Por exemplo Aqui tem uma caveirinha, galera Esses olhos aqui da caveira Vão ser de outro material Tá de redstone, mano E, galera Acho que ficou muito bacana Merece o like de vocês E, mano Esse vídeo, infelizmente Vai ficando por aqui Se você gostou Deixa o like aí Se inscreva aqui no canal E um abraço Se foi Tchau, tchau 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 Tchau